Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre a potência dos signos PA800 de quarta geração. Então, quem acompanha o canal aí percebeu que eu fiz alguns vídeos demonstrando a potência que esse amplificador chega e a gente acabou não chegando nessas potências aqui que o folder especifica. A gente não chegou nessas potências aqui com baixa distorção, a gente chegou com muita distorção. Então, eu acabei fazendo dois vídeos comentando sobre essas potências. Então, aqui no folder apresenta 150 RMS por canal em 8 ohms e 220 RMS por canal em 4 ohms. Só que na prática a gente acabou encontrando outros valores. O problema simplesmente é porque aqui não está especificado em quais condições eles fizeram essas medições. Então, essas informações aqui não querem dizer nada. É como se eu dissesse que eu estou a 20 metros, mas eu não estou dizendo em relação a quê. Então, como aqui eles não colocaram qual foi o quanto eles entraram no ceifamento e também não disseram que é com o canal ou com os dois ao mesmo tempo. Então, essas informações aqui não querem dizer nada. Então, primeiramente eu fiz com dois canais e as potências que eu cheguei foram com distorção até 0,1%, 146 watts em 4 ohms, 147 em 8 ohms. Então, isso está abaixo da potência que está especificada aqui. Aí eu aumentei o nível de sinal e aí eu comecei a entrar 1% no ceifamento. Então, o ceifamento chegou a uma grandeza que gerou 1% de distorção harmônica. Então, nessa condição eu cheguei a 175, 176, arredondando, e 119 aqui em 8 ohms. Então, isso ainda está abaixo da potência aqui, 150 e 220. Então, eu aumentei ainda mais o nível de sinal e eu entrei 3% no ceifamento. Ou seja, o ceifamento gerou uma distorção harmônica de 3%. Então, eu tive aqui 186 em 4 ohms e 127 em 8 ohms. Ou seja, ainda abaixo do que está aqui, então eu resolvi entrar 10% na distorção e medir quando o THD já estava em 10%. Ou seja, com 10% de sujeira no áudio. Esses 10%, digamos assim, são uma quantidade muito grande de distorção. Então, a gente é bem intolerante a esse tipo de distorção. Então, com esse nível de distorção, ele mediu 216, 217 e 149. Então, chegamos até perto aqui das potências, né? Porque tem pouca diferença aqui de 220 para 217 e de 150 para 148 tem pouca diferença, mas não alcançou, né? Então, eu resolvi fazer apenas com o canal. E aí, tivemos a potência aqui de até 0,1% de distorção, né? Obtemos 187 em 4 ohms e 123 em 8 ohms, né? 124. Então, abaixo do que está especificado, né? No manual aqui, né? Então, eu aumentei mais um pouco o sinal, cheguei a 218 watts, tá? Em 4 ohms e 136 em 8 ohms, né? Então, ainda abaixo do que está aqui, né? Que é 220, né? E 150. Então, eu aumentei para 3%, né? Eu aumentei o sinal até chegar em 3% de distorção de ceifamento, né? Então, chegamos à potência de 234 e 147 watts, tá? Então, isso aqui foi o mais próximo, porque aqui eu entrei no 10% de ceifamento, né? E chegamos a 270 watts em 4 ohms, né? E 173 em 8. Então, passou bastante do que está aqui, né? Então, o quadro que mais se aproxima daquela medição ali é esse aqui, ó. 3% de ceifamento, tá? Então, a gente acabou aqui descobrindo, né? Que a Cygnus fez aquelas especificações aqui nessa condição, ó. Então, eles especificaram aqui, né? Nessa condição. Então, essas medidas aqui que eles fizeram e não colocaram os parâmetros, né? Então, não tem os parâmetros aqui de quanto de distorção eles chegaram e nem se foi em um ou em dois canais, né? Então, a gente descobriu aqui como que eles fizeram. 3% de ceifamento e apenas um canal por vez, né? Porque notem que a fonte, ela é compartilhada, né? Então, quando eu uso um canal, somente toda a potência da fonte está disponível para um canal. Então, quer dizer, vai sair mais potência, né? Quando eu uso os dois canais, a potência do transformador se divide, né? Por os dois. Então, aí, a potência de cada canal baixa, né? Então, se eu usar só esse canal, eu chego numa potência, por exemplo, de 120%, né? E quando eu uso os dois juntos, eu chego numa potência de 100% em cada canal, né? Dá menos potência, né? Quando a gente usa os dois canais simultaneamente, né? Então, como eu sempre comento, né? Não teria nenhum problema a SIGA nos especificar esses números, tá? Porque o aparelho alcança esses números aí de 150 e de 220 watts. Porém, eles tinham a obrigação de colocar aqui que eles entraram em 3% de ceifamento, né? E que eles fizeram em um canal só por vez, tá? Essa era a obrigação deles de dizer isso, tá? Porque colocar ali só esses números aí sem os parâmetros, isso não quer dizer nada, não indica nada, né? A gente não tem parâmetro de comparação, só dizer a potência, não dizer em qual ceifamento, em qual distorção foi medido, não quer dizer nada. Então, a gente tem que dar um parâmetro para a medição da potência, tá? E aí, um parâmetro que eu considero correto, né? É que seja uma distorção até 0,1%, porque essa distorção de ceifamento é muito irritante, tá? Então, a gente não deve entrar muito nessa distorção. Aqui. Outras distorções a gente tolera 3%, 4%, 10% de outras distorções, tá? Mas a distorção de ceifamento, ela é desagradável. A gente não tolera essa distorção, né? Então, o que eu considero ideal, né? E é o que era feito, né? Pela Gradiente, pela Polivox, lá nos anos 70, era especificar uma distorção de ceifamento de até 0,1%, de até um valor baixo, tá? Então, por quê? Porque essa distorção é muito ruim de escutar, né? Então, o amplificador tem que ser vendido dentro de uma faixa, né? Que pegue pouco dessa distorção. Então, o que eu acho ideal aqui para o... Seria o... Uma especificação genuína, honesta, do... Do PA800, de 4ª geração, é essa aqui, ó. Então, esse quadro aqui, ó. Então, até 0,1%, tá? Então, até 0,1%, ele entrega aí, né? Garantido, digamos assim, 146 watts, né? Em 4 ohms e 107 watts em 8 ohms, tá? Então, até aqui, a gente sabe que a gente tem menos, né? Menos ou igual a 0,1% de distorção, né? Acima dessas potências aqui, a gente tem muito mais distorção, né? Então, por exemplo, se eu quisesse comparar o PA800, aí, de 4ª geração, com o Polivox PM5000, aqui, ó. Manual do PM5000. Eu teria agora como comparar, né? Então, eu posso comparar agora. Por quê? Porque a Polivox tem especificações aqui, bem honestas, né? Então, eles dizem assim, ó. Até 140 watts, a distorção é menor do que 0,15, tá? Entenderam? Isso é uma especificação honesta, né? Eu determinar um limite para a distorção, né? Então, eu chego em uma certa distorção e meço a potência ali, né? Então, a potência vai ser essa aqui, ó. 140 watts em 8 ohms, né? Também a Polivox aqui especificou em 0,5% de distorção, tá? Então, notem aí, 0,5% de distorção. E aí, o PM5000 entrega 150 watts, né? Em 8 ohms e 220 em 4 ohms, né? Então, quem olha aqui, ó. Quem olha aqui na especificação PA800 de quarta geração, tá? Vai ver ali, é 150 e 220. Ah, é a mesma potência do PM5000. Mas não é, aqui tá com uma distorção enorme, né? Nessas especificações aqui e apenas um canal, né? Enquanto aqui o PM5000, né? Tá entrando somente 0,5%, tá? Então, se eu quisesse comparar, por exemplo, o PA800 de quarta geração, eu usaria esses números aqui, ó. Então, 146 watts e 107 watts, tá? Então, até eu fiz uma etiquetinha e colei aqui, ó. Pra não esquecer. Ó. Então, o PA800 de quarta geração entrega essas potências aí, garantido, né? Então, até essas potências, ele só tem 0,1% de distorção, né? Então, a gente percebe aqui, que, né? O PA800, né? Ele entrega 107 watts até 0,1%, tá? Enquanto o PM5000 entrega 147 até 0,15, tá? Então, assim eu tenho o parâmetro de comparação entre dois amplificadores. Então, a gente vê que o PM5000 é bem superior, né? Ao PA800 aqui, pelo menos o de quarta geração, né? Depois eu vou fazer a comparação com geração 13 e geração 2, tá? Então, é isso aí. Então, enquanto o PM5000 entrega 140 RMS em 8 ohms até 0,15% de distorção, o PA800 G4 entrega 107 watts RMS, né? Com até 0,1% de distorção, né? Com os dois canais simultaneamente, né? Então, assim a gente compara dois amplificadores de igual pra igual, né? Não dá pra mim comparar o que tá escrito aqui, ó, com o que tá escrito aqui. São coisas diferentes. Aqui não tem parâmetro, né? E aqui tem parâmetro. Então, a gente tem que aproximar esses parâmetros, né? Então, é isso, né? Outro detalhe, esse aqui é um PAG G4, tá? A gente não pode usar esse manual aqui, ó, que era do G2 e do G3, tá? Então, são aparelhos diferentes, tá? O PA800 G2 e G3 são o mesmo aparelho, né? Mas o G4 é outro aparelho, são aparelhos diferentes, tá? São equipamentos diferentes. Mudou a placa, né? Mudou o layout do amplificador, né? Não é o mesmo amplificador. Então, o G4 cobre de 10 a 180, tá? Enquanto o G2 e o G3 cobre de 0,5 Hz a 50 kHz, tá? Então, tem diferença, né? Não são o mesmo amplificador, né? Então, respondendo aquela pergunta, né? Se o Signus PA800 de 4ª geração tem algum problema de potência, né? E eu vou dizer, não tem nenhum problema de potência, né? Ele entrega exatamente o que ele foi projetado, tá? Então, o aparelho, com essa fonte, com esses arranjos aí, com essas placas de potência aí, ele entrega exatamente o que foi projetado, tá? Só o problema é o como foi especificado, né? Como foi feito isso aqui? Isso aqui, o papel, foi feito da maneira errada. Então, aqui tá a intenção de enganar, né? Especificar ali, sem dar os parâmetros, né? Leva ao engano, né? Então, uma pessoa que lê isso aqui e lê isso aqui, né? Vai ser levada ao engano, né? Vai achar que os dois equipamentos têm a mesma potência, né? Que o PM5000 e o PA800G4 têm a mesma potência. E não tem, porque aqui não tá os parâmetros, né? Então, essas informações aqui se tornam enganosas, né? Então, o equipamento é um equipamento consagrado, né? Está aí funcionando há muitos anos, né? Foi muito usado, muito testado, né? O jeito que ele tá, já tá muito bem otimizado, tá? É um excelente modificador, né? Essa potência que ele entrega aqui, ó 107 em 8 ohms e 146 em 4 ohms É uma excelente potência pra esse tamanho de amplificador, tá? Esse tamanho aí, ó Com esse peso, com essa altura Então, essas potências aqui são excelentes, tá? Então, pra um amplificador de dissipação passiva O que ele entrega Já é O adequado pra esse Tamanho aí, né? Então, tá tudo ok Não tem nada de errado com ele, né? Só O erro é o papel O papel tá errado O amplificador tá certo Então, isso aqui devia ser escrito de outra forma Mas saiu assim, né? É uma pena, mas O aparelho em si é espetacular, tá? Então Não tem nada pra Digamos assim, de crítico pra mexer nele, tá? Claro, né? As manutenções normais, né? Trocar esses capacitores aqui Os hebrinhas caem os terminais Perdem os terminais, né? Então Trocar os eletrolíticos, né? Então A manutenção básica Ele vai continuar sendo um excelente amplificador Um detalhe, tá? Vocês notaram que aqui ainda estão os capas originais, tá? Eles ainda estão bons É preciso que eles estraguem, né? Pra Que haja algum tipo de diferença, né? No som, né? Então Não é porque o componente é velho Que ele obrigatoriamente tá estragado, né? Então Ele pode ser velho E estar Bom, né? Então Pra trocar aqui, por exemplo Esses capacitores eletrolíticos pequenos Né? É fácil e barato A gente consegue trocar, né? Já aqui pros capacitores grandes da fonte Já precisa de um investimento maior, né? Quando eu vejo que tá estragado O capacitor eu troco, tá? Então Esses aqui estão com a performance Ainda De originais, né? De novos Então A hora que um deles vazar E Subir a A SR deles Por exemplo Eu troco, né? Então Quando eu percebo que Que o componente tá ruim Eu troco, né? Esses aqui Não estão ruins ainda Apesar de serem velhos, né? Se eu tivesse Sobrando Capacitores novos Eu colocaria Só não troquei ainda Porque Eu não tenho, né? Então A gente tem que Muitas vezes Pensa em trocar Antes que ele vaze na placa Depois que ele vaza na placa Começa ali uma corrosão, né? Então É bom a gente trocar Antes de vazar Notem que aí, ó Não Não tem nenhum deles vazado ainda, tá? Mas eu Mesmo sabendo que eles estão bons, né? Eu gostaria de me antecipar E trocar, por exemplo Tipo Talvez eles vão vazar Daqui a três anos, né? Então Trocar esse ano ainda, né? A gente tem que meio que fazer Essa programação, né? Em equipamentos antigos aí Então é isso aí Sobre a potência do Signus PA800G4 Tá? Um excelente amplificador Que entrega 107 watts Em carga de 8 ohms Com Até 0,1% de distorção E 146 watts Em 4 ohms Com até 0,1% de distorção Com os dois canais Simultaneamente Sendo usados, tá? Então Essa é a potência Que é comparável Com As As especificações Do A1 Do H2 Do PM5000, tá? Essa aqui é a potência Que a gente pode usar Para comparar ele Com Outros amplificadores De fabricantes Que Usavam Especificações Honestas, né? Então é isso aí Um abraço Obrigado 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 Obrigado